Tauã Santos Vem pra cá, Tauã Vem aqui com a gente Vem trocar ideia Vem pra cá, vem pra cá O brabo não, o bebo é diferente Não pode faltar, né? Não pode faltar, né? Eu só quero uma água pra me hidratar mesmo Aqui também é água ardente Acontece Bom, galera, estamos aqui agora com Tauã Tauã Santos Tauã é graduado em análise e desenvolvimento De sistemas pela Universidade De Mogi das Cruzes Desenvolvedor software do HC Labs E consultor de segurança da informação Nas horas vagas Ele gosta de jogar Hack the Box Real Life E fazer piadas e memes Autodepreciativos no Instagram Inclusive, recomendo Racho o bico com todos Tauã, quando vai ser a próxima live com os pivete? É, mano Quando um dos meus três empregos Me der uma folga Tá foda Tauã, seja muito bem-vindo aqui Ao Star Staff Galera, sejam falando É um prazer imenso É um prazer imenso estar aqui A gente tá feliz pra caramba Que você tá aqui com a gente Mas vamos lá Vamos mostrar que nasce de hoje Hoje a gente vai conversar sobre Começando uma carreira em segurança da informação Pontos importantes E aprendizagens valiosos Tauã, quando você diz aprendizagens valiosas Você quer dizer que você se ferrou bastante no percurso? Não Não é isso Na verdade, vou falar uma boa noite pro pessoal Que eu esqueci de falar Boa noite Boa noite, galera que tá acompanhando O Star CTF É uma boa noite pro pessoal que tá assistindo Bom, é um prazer imenso estar aqui E não, na real Não quer dizer que eu me ferrei bastante Eu podia ter me ferrado Mas eu tive pessoas que me ajudaram bastante E pro pessoal que tá comentando aqui É que tá um calor da porra E tá mal barulhão Então eu tava com o ventilador ligado E agora tive que fechar a janela Tá passando mal barulho Desculpem Enfim Acho que assim O mercado de segurança da informação Tem várias peculiaridades Várias Características Que bem assim Pequenas Vamos dizer, né Que são Que tornam ele muito diferente De qualquer outro mercado Seguir uma carreira em segurança Tem que ter um preparo Muito baseado em soft skills Em detalhes que outras áreas não requerem Eu, por exemplo, era desenvolvedor de software Há bastante tempo até E quando eu cheguei em segurança Cheguei nessa área meio que tipo Vindo alguém de software assim Muito inocente também Muito Quem me conhece sabe que eu sou muito falastrão Muito besterol Eu tomava muito Era muito repreendido Tinha muita coisa que eu falava Que a galera falava Mano, toma muito cuidado Que às vezes o pessoal leva a sério Então às vezes alguém Pode acabar Literalmente acabar com a tua carreira Por causa Por causa disso Por causa de alguma coisa que você fala Então Deixa eu molhar a garganta Boco mais E desidratar o cérebro Enfim Então Acho que assim Tem algumas coisas Que eu acho que a galera que está começando Tem que sacar De cyber security Que Que não está claro Não está explícito Para quem já nasceu no REC Para quem cresceu no REC É uma coisa meio tipo Implícita Mas para quem vem de fora Ou para quem está começando agora Principalmente para a galera mais nova A geração Mais nova O pessoal que não conhece nada E quer entrar na área porque acha legal E tudo mais Tem várias coisas Que você precisa saber Antes mesmo de você Estar invadindo coisa No caso para a galera Que curte ofensivo Principalmente para a galera Que curte ofensivo Antes de você hackear os outros Você invade os outros Tem muitas coisas Que você precisa saber Que são baseadas em comportamento Em Defesa Defesa Pessoal Cuidados próprios Consigo mesmo Então assim Por exemplo Eu vejo muita gente Que Ah eu quero saber Como que invade isso E aquilo Mas o cara por exemplo Não usa autenticação Você vai lá Pesquisar o e-mail do cara No Google Aparece a senha dele Se você logar no Facebook Vai abrir a conta do cara E além disso Muito mais Eu acho que Principalmente O comportamento E com quem você se alia Com quem você Se mistura no mercado Porque tem uma galera Que acaba se queimando Para falar besteira E às vezes A pessoa A pessoa manja Tecnicamente Entende Do assunto E tudo mais Só que acaba falando Muita besteira Ou então Tem o ego Muito grande Não é uma pessoa Que é humilde Acho que humildade É a palavra Para quem quer Trabalhar com Cybersegurança A pessoa acaba Não sendo humilde Não sabendo ser humilde E isso queima muito Você na visão De outros profissionais Sabe Porque a gente tem Está acostumado a ver Que tem muita 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 gente Que manja muito 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 mesmo E a galera É muito Humilde Assim A galera não fica Tipo tirando ninguém É um pessoal Super gente boa E tudo mais E aí você vê uns caras Que assim Mano Na prática Não sabe nada Sabe muita teoria E nada de prática E que é literalmente Aquela pessoa Filha da puta Sabe Que sacaneia os outros Que se acha muito Sabe Que pinta uma imagem Tipo de super homem Que na real Assim Quando bota Quando bota o cara Para pegar um Um projeto Real life Né Para fazer uma parada Que seja foda mesmo O cara não consegue desenvolver E você É aí que você separa Os homens dos meninos E os faladores Passam mal Né Acho que Que é isso Então é mais ou menos A ideia é essa Né Tipo comentar Durante a live Como que a galera Que está começando Pode começar uma carreira E evitar Essas pequenas armadilhas Que a A autopromoção Então o ego A vaidade Do ser humano Que todos nós temos Acaba trazendo Acaba 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 criando Para a gente De uma forma automática Legal Então Você comentou também Sobre Soft skills Sobre Conhecimentos Que são Necessários Eu gostaria Que você falasse Um pouco Desses conhecimentos De base Assim Que são necessários Para você ter Para você começar Em cyber security Independente de você ter Preferência pelo Ofensivo Defensivo Para você poder Assim Ah eu quero começar Em cyber security Ainda não sei Para onde Eu quero ir Mas qual que é a base Que eu tenho que ter Para depois sim Eu escolher No que eu quero Me especializar Perfeito Eu acho que assim Uma coisa que eu sofri Muito no começo Mesmo quando eu era Desenvolvedor Sei lá Eu tive o meu primeiro interesse Por essa Por hacking Na verdade Que cyber security E hacking São coisas totalmente diferentes Cyber security É o hacking Que o mercado De trabalho Estragou Basicamente Né Na parte ofensiva Basicamente isso E Quando eu comecei No hacking Sei lá Isso em 2007 A 2008 Mais ou menos Morava em Atalaia Interior de Alagoas Perto de Maceió Inclusive E Eu não tinha internet Aí a gente O primeiro hacking Que eu me lembro De ter feito Foi a gente Dado bypass No sistema de proteção De uma provedora De internet Inclusive É de um amigo meu Hoje Conheci o cara Na H2HC E aí Quando eu estava Contando essa história Para a galera Ele falou Mano Tá ligado Que essa empresa É minha Olha que incrível O bom é que Ele não me processou E aí A gente não tinha internet Não mano Pobre Tinha um amigo Que tinha internet Ele deu um jeito De conectar uma antena Na rede dos caras E aí Olhando na internet Eu descobri Vi um tutorial lá Um passo a passo De como você clonava O Mac Fazia mais alguns Paradas na configuração Da máquina E ele te dava um acesso A rede É E aí Aquilo ali Me gerou Uma indignação Porque eu falei Mano Como que esse cara Sabia fazer isso Tipo Eu quero entender Como que esse cara Chegou a essa conclusão E foi que eu fui procurar Entender hack Aí eu descobri Que eu ia precisar Muita coisa que eu fiz ali Eu ia precisar Aprender a programar Porque veio tipo Um software específico Pra isso Eu falei Puta Mas por que que eu uso Esse software O que que tem Nesse programa Como que eu faço Um programa Eu quero saber Como que faz um programa Aí eu descobri Que eu tinha que aprender A programar Nessa história De aprender a programar Vem muita coisa De lógica Muita coisa de matemática E por ser pobre Por ser pobre não Acho que Isso não é desculpa Mas por não ter Uma base familiar Talvez Eu nunca Eu não aprendi As coisas do jeito Que é esperado Do jeito que é normal Às vezes nem quem tem Base familiar aprende Eu nunca tive alguém Pra me ensinar Por exemplo Matemática Ou algo do gênero Então Muita coisa dessas Passava batido E E aí eu tive que aprender isso E no meio que eu Enquanto eu tava nessa De puta Aprender matemática Entender o que que é binário Eu fui descobrindo Que isso aí Chamava ciência da computação Então assim Eu passei muito tempo Trabalhando como programador Programador PHP Não mentira Programador PHP Por muito tempo Fazendo tipo Web design Essas coisas Fiz bastante coisa E chegou uma época Que eu não conseguia evoluir Aí eu fui procurar Falei mano Por que que tipo Porque eu ia ver Umas coisas de PHP Que é uma linguagem Super abstraída Falei mano Como que esses caras Fizeram isso Aí ia ver Que o cara fez Um negócio em C E aí eu fui programar em C E quando eu fui programar em C Cara nossa Eu passei tão mal É um negócio tão desmotivador Que você tem que tipo Gastar 300 horas Pra escrever uma função Que em PHP você faz Em tipo 10 Sabe É absurdo Só que enquanto eu aprendi Isso Acho que o principal também Um ponto interessante É persistência Eu aprendi sobre ciência Da computação Então comecei a entender Como é que um computador Funciona É E várias outras coisas E aí eu fui pra faculdade Aqui já é Mogi das Cruzes Né Isso depois de um tempo Nesse período aí Tem quase uns Sete anos Mais ou menos É Eu me senti estagnado Então eu falei Putz vou pra faculdade Que eu acho que a faculdade Vai ter O pessoal que faz faculdade Geralmente consegue seguir Várias áreas Né Eu tinha essa visão Tinha essa ideia De que quem fazia faculdade Sabia algo pelo menos Né Já que o mercado Pedia tanto E aí Eu fui pra faculdade Pra entender Eu falei Putz eu quero entender Como é que esse cara funciona Acho que a faculdade Vai me trazer isso E foi um puto engano Uma parte legal Da faculdade É que embora Eu não tenha aprendido Lá Eu soube Que as coisas existiam A faculdade Serviu pra mim Assim pra dizer Olha isso aqui existe Você não vai aprender aqui E assim Nem o melhor professor Nem o melhor professor Que eu tive Que é a melhor professora Que eu tive Na faculdade Na verdade foram dois Chama Andréa Ono Uma delas Foi uma professora Que ensinava lógica Ela falava muito de lógica Ela falava que programação É lógica Tudo que você tem que entender Computação em geral É tudo lógica É tudo pensamento É tudo da sua cabeça Ela batia muito nessa tecla E um professor também Chamado Tatuana Kashini Tatuana Kashima Agora eu não lembro E já trabalhou até pra NASA Literalmente Já trabalhando Na programação De componente de foguete Japonês Ele me ensinou Uma coisa Incrível Ele falou assim Cara Acho que a faculdade Não vai trazer nada De bom pra você Além dos conceitos Que é uma coisa Que você precisa entender Então assim Pra qualquer área Que você quiser trabalhar Com tecnologia Você precisa entender Os conceitos Que é Como as coisas funcionam E por que as coisas funcionam Tecnologia Vai sempre Vai vir uma E vai ficar ultrapassada Vão criar outra tecnologia Mais recente Se você se ater A tecnologia Você vai ficar ultrapassado Sua carreira vai acabar Quando a tecnologia Foi depreciada Quando aquela tecnologia Deixar de ser utilizada E Obviamente O novão Como todo jovem Eu entendi Eu sabia Que o que ele estava fazendo Era certo Que o cara era realmente Assim Absurdo Embora a aula dele Não fosse tão fácil De compreender Mas Eu tive aqui Na minha mente Aí eu fui pro mercado Fiz a faculdade Termina a faculdade A faculdade Realmente Tudo que eu aprendi técnico Na faculdade Não serviu pra merda nenhuma Na minha vida Eu tive que aprender Tudo na marra Literalmente na marra E foi assim Muita persistência Basicamente Mano Eu não tinha quem me desse Eu não tenho pai Não tenho pai Era só minha mãe Um monte de irmãos Eu não tinha quem me desse As coisas Eu tinha que conquistar ela De alguma forma Então foi literalmente marra Assim mano Não tenho Tem a necessidade E aí eu fui procurar Aprender Então procurei aprender A programar A procurar entender Sobre computação Foi basicamente Pela necessidade Pela curiosidade De entender como as coisas Funcionavam E essa história Do Respondendo Ao Felipe Silva Ali Sim Eu acho que a faculdade É importante Por várias coisas Uma coisa legal Que eu tive da faculdade Além desses dois Conselhos E saber que as coisas Existiam Coisas que eu não Entendia na época Existiam Foi networking Acho que é uma parada Muito importante Que a gente vai falar Mais pra frente E ter um papel Infelizmente É um bypass Pro RH Na real Acho que a faculdade Não precisa se informar Se você falar Que está na faculdade A sua percepção Já muda Perante uma pessoa Que não entende O Brasil é um país Muito preconceituoso Enfim Eu acho que basicamente Isso O que a pessoa Precisa entender De base É entender a ciência Da computação Pra qualquer área De tecnologia Não só pra hacking Pra hacking principalmente Porque assim Eu conheço muita gente Que é desenvolvedor Que se gava De seu pica Nas galáxias Trabalha tipo Em banco grande E eu já vi Código do cara Que assim Eu falo É uma vaga Que eu nunca passaria Pelos requisitos Da vaga Por exemplo Pós-graduação Em Harvard Luta Na guerra do Vietnã Uma coisa absurda Assim E aí você Vai ver o código Do cara É lixo É lixo É lixo Dá vontade de você Falar e falar Mano Minha avó faz melhor E ela nem sabe programar De tão ruim que é Tem que falar a verdade Na real E é basicamente isso Acho assim A faculdade O teu diploma É muito uma questão De filtro Porque obviamente Geralmente quem não tem diploma Às vezes a pessoa Não entende Não conhece Essas bases Que eu estou comentando De ciência da informação De ciência da computação De entender Como que as coisas funcionam Por que elas funcionam E às vezes também Eu acho que é uma coisa Que é muito importante Para a galera Que quer começar Que tem que entender Esses conceitos É ser autodidata O principal É aprender sozinho Uma coisa que é legal Nas universidades É assim O aprender A aprender Acho que Isso é uma coisa Que a gente devia aprender Na escola Aprender A aprender Não devia ser Ah Você precisa ter alguém Que a gente faz aqui Quem tem ensino médio completo Você literalmente passou 14 Eu nem sei quantos anos Que eu reprovei Então não sei quantos anos Mas você passou Muitos anos da sua vida É porque eu não ia na escola Eu ficava entediado Então eu reprovei Várias vezes Que eu ficava entediado E não tinha coragem Para ir para a escola São 12 anos São 12 anos Então você passa 12 anos da sua vida É... Indo para a escola Tendo alguém Para dizer o que você Tem que fazer E você só A sua prova É basicamente Aquilo que foi passado Sabe? Você não conhece Nada além daquilo E aí quando você chega No mercado de trabalho Ou você chega Numa universidade Mais de respeito Vamos dizer assim Lá você tem que Aprender Aprender Você tem que aprender Sozinho É muito A pessoa falar É muito puxado Só que na real Você tem que Que aprender sozinho Essa é a questão Que eu acho Que a universidade Devia trazer Que as universidades Federais trazem Enfim E a questão Dos conceitos É essa Que eu acho importante Aprender é aprender Você tem que Antes de fazer Qualquer pergunta Cara Meu Insta Deve ter assim Umas 4 mil mensagens Filtradas Tipo solicitação De mensagem Da galera que vem E eu já parei de ler Porque assim Às vezes eu leio Aí eu vou ler É literalmente uma pergunta Que a pessoa pode ver No Google Você abrir Eu fico com vontade De pegar e mandar Um permita-me Sabe aquele site Permita-me Pesquisar no Google Para você Porque literalmente Se você pegar a pergunta Da pessoa Jogar no Google O primeiro resultado Vai ser a resposta Em quase 100% Das vezes O primeiro resultado Vai ser a resposta E E uma coisa que Porque a gente Está acostumado com isso A gente cresceu Vivendo isso Então É uma coisa Que eu acho Que é importante Para quem quer Trabalhar com isso Entender Você precisa Aprender sozinho Se autodidata E precisa entender Que existe A parte conceitual Das coisas Embora muitas vezes Ela seja só conceitual Não seja importante Porque só aprender conceito Não serve para nada Você tem que saber a prática E muitas vezes Você só vai aprender A parte conceitual Na prática Que quando você coloca Em prática Você entende Por que aquele conceito Existe Você entende ele Do jeito correto Porque o conceito Também pode ser Deturpado E a partir daí Eu acho que você Está pronto Para começar No mercado No mercado Não O mercado Que se foda Na real Eu acho que você Está pronto Para começar No hacking Em geral Porque o hacking E o mercado São coisas totalmente diferentes Acho que é mais ou menos isso Você precisa entender Saber Procurar as coisas Sozinho Saber aprender sozinho E ainda aprender Sobre ciência da computação E aí no meio do caminho Você não precisa saber tudo Não precisa entender Toda a base Para começar algo Mas se você entender Que você precisa saber Como que os conceitos funcionam Por que que existem Por que que funcionam Daquela forma Vai chegar um momento Em que você vai Estar trabalhando Por exemplo Com a tecnologia Muito extraída Só que você vai saber Ou pelo menos vai entender Como que ela funciona Por baixo do pano Porque você sabe pesquisar Você sabe Que aquilo é uma abstração Não é por exemplo A pessoa que está começando A programar Começa logo com javascript E aí quando você fala Para ela fazer algo em C Ela não entende nada Ela não entende nada Fica perdidaça Fica desmotivada Acha que não sabe programar Ela acha que é um problema Da linguagem C Especificamente Não é porque O C te obriga A fazer Por exemplo O computador A programar Tudo que o computador Tem que fazer Você tem que alocar memória Você tem que realocar memória Você tem que mover Os buffers De um espaço para outro E tudo mais Então assim Você tem que literalmente Trabalhar com Com os bytes ali Na mão E a pessoa que está Acostumada com algo Muito abstraída Ela não entende isso E para ela é muito difícil E quem já no passado Por exemplo Focou só em tecnologia Ignorou a parte conceitual Ignorou porque as coisas funcionam Foi aquela pessoa Que parou de trabalhar Ou saiu do mercado E hoje Eu vejo muito Uber Eu pego muito Uber Para atender cliente e tal E aí geralmente Os caras falaram Eu fui programador De tal tecnologia Que morreu no final Dos anos 90 No começo dos anos 2000 E aí eu vejo Que o cara Tipo Sabia até Só que ele só sabia naquilo Ele não entendia Por que que funcionava Então eu acho que A questão do hacking É exatamente essa Você procurar saber Por que que as coisas funcionam E daí para frente Você vai conseguir Crescer Nessa cena Nossa Muito bacana Sua resposta Porque assim Foge totalmente Do lugar comum Que a gente está acostumado A ver quando tem Esse tipo de pergunta Eu estou vendo Alguns comentários Aqui no chat O pessoal está falando Sobre esse alinhamento De academia O Felipe Silva Ele fez um comentário Que eu achei interessante Ele fala Esse alinhamento Na academia Chamado de práticas Boas universidades E bons professores Conseguem te entregar isso Que aí entra Naquela questão Que você falou Das universidades federais Ano passado Eu fui revisora De um congresso Do Instituto Federal Que é o Instituto Técnico E me chamaram Representando o mercado Então Quando eu vi o trabalho Que eles desenvolvem Os trabalhos Que eles me passaram Para avaliar Eu fiquei em choque A galera de 16 17 anos Já fazendo Softwares Mexendo com IA Machine Learning Banco de dados Eu olhei assim Eu falei Criançada Eu falei Criançada Ainda nem aprendi A brincar com isso Direito E o pessoal Já está Mandando super bem Então assim Essa proposta Dos Dos EFs É Muito legal Falando um pouco Agora Você quer fazer Algum comentário Sobre isso Não Tem um comentário Sobre a academia Em geral Eu particularmente Eu sou uma pessoa Que eu detesto A academia Mas é porque Eu tenho um problema Não quero dizer Que o trabalho Que eles fazem É errado De forma alguma Eu acho que tem Coisas incríveis Que a academia Traz Porém Como em todo lugar A academia Tem problemas E um dos motivos Desses motivos É que por exemplo A academia Embora Hoje Pelo menos no Brasil O objetivo Da academia Fosse Criar pensadores Trazer as pessoas De alguma forma Que pensam Que criam coisas Por conta própria É assim Você tem que pensar O que o seu orientador quer Senão você não consegue Ter o seu mestrado O seu doutorado Senão você não consegue Passar no seu TCC Então assim Você tem que ser Um pensador Que eu quero Esse é um problema Que a academia No Brasil Acontece Até mesmo a nomeação De professores É literalmente Assim Um negócio De patota Não é uma coisa Que por exemplo Que a gente vê no mercado Que mano No mercado Se você for Cusão Se você não Não trouxer o que é mais efetivo Uma hora você vai rodar E na academia não Na academia O cara faz tantos anos de carreira E quanto mais tempo ele passa Pior fica de tirar ele Porque É assim que ele se comporta Então eu acho Que esse é um dos problemas Da academia E embora eu ache Que por exemplo Você seguir Numa carreira mais acadêmica No começo Que por exemplo Universidade Federal Seja incrível Porque você vai sair de lá Aprendendo muita coisa Muita Muita coisa Que é importante ter Procura entender também O mercado Principalmente Como o mercado funciona São dois pontos O mercado só quer o que é útil Para ele E a academia Traz a base Mas ao mesmo tempo Também tem esse problema Que é uma questão De vaidade mesmo Se você confronta o professor O orientador Você é reprovado Putz Eu mesmo Me ferrei pra caralho Eu odeio a academia Porque eu literalmente Confrontava um cara Que dava aula De sistemas operacionais Errado Chegou uma época Que eu já tinha feito Rootkit pra Linux Eu continuava reprovando Porque o cara me marcou Era basicamente isso Então assim Era pro ego Esse é um problema Esse é um problema Que eu acho que é clássico Na academia É ego Enfim Pode continuar Edmina E perdão Por pausar Não tem problema não Tá ótimo Então um dos pontos Que você abordou também Na sua fala Foi a questão Dos treinamentos Aí eu quero trazer Um pouco de Literatura Vamos dizer assim Bom Alguns aqui sabem Outros não Quem tá chegando agora Seja bem-vindo O Start CTF Ele surgiu A partir de um estudo Que eu fiz Pra minha pós-graduação Então eu desenvolvi Um TCC Sobre o CTF Como ferramenta De aprendizagem Então eu tive que Pesquisar literatura Fora O que se fala E tudo mais E um artigo Muito interessante Que eu li Feito por um professor De uma universidade Que agora Não vou lembrar O nome Ele dizia o seguinte Ele dizia Que a área De cyber security Ou a área De segurança E a área De segurança Da informação São áreas Que elas exigem Uma metodologia De aprendizagem Específica Então seria interessante Ter pra essa área Uma metodologia De aprendizagem Específica E mais focada Na prática Porque de acordo Com algumas pesquisas Também do ISC Square E outras E outras empresas Que fazem Esse tipo De estudo O aluno Ele sai Da universidade Muito cru Pra poder ir Pro fight Mesmo Pra vida Pra vida real Então eu gostaria Que você falasse Um pouco Dessa questão Do Por exemplo A pessoa já fez Já se formou Eu queria que você falasse Um pouco Dessa questão Do treinamento Depois que a pessoa Se forma Eu acho que assim Independente De você se formar Ou não Porque eu particularmente Na graduação Que eu fiz Eu fiz uma graduação Tecnólogo Tipo O ADS É tecnólogo Não é um curso De sistemas E eu lembro Que tinha uns caras Muito babacas Que faziam sistema De informação E se achavam superior Porque era um Bacharelado E o tecnólogo Tinha menos tempo Ou tinha algum peso E quando eu fui Trabalhar como programador Eu tive até o prazer De tipo assim Eu já estava Sei lá Eu já era líder técnico Do time Fui para uma entrevista Com um desses caras Aqui em Mogi das Cruz Onde eu moro E o cara Não sabia nada Ele passou quatro anos Na faculdade E não sabia nada Então assim Independente de você E ele se gabava Porque o curso dele Era melhor que o meu Ele se achava superior Então acho que Independente de você Se formar ou não Colocar as coisas em prática Treinar na prática Procurar entender Sozinho Como as coisas funcionam Não achar que a faculdade Vai fazer isso Para você É que é o mais importante E o CTF É sem dúvidas Uma ferramenta De aprendizado Muito eficaz Muito boa Para hoje Que é o hack É o hack em geral Muita coisa que você vê Por exemplo No hack de box da vida No HC Labs No próprio UHC Que a galera está transmitindo São cenários Que você vai ver No mundo real Não quer dizer Que vai ter sempre Aquele cenário Ah você tem por exemplo Explorou uma vulnerabilidade No HTB E você vai ter sempre aquela Pelo contrário Hack em geral Assim Quando você vai invadir Um sistema em geral Existem milhares de formas Nenhum sistema é 100% seguro Então podem existir Milhares de formas De invadir aquele sistema O que vai definir Como você conseguiu É a sua criatividade E para você ter criatividade Você precisa ter experiência E para ganhar experiência Você faz na prática Então o CTF Eu vejo como uma ferramenta Muito importante Para você ganhar essa experiência Sem precisar estar no mercado Porque um caso Que aconteceu comigo Eu não jogo CTF Eu tenho déficit de atenção E eu não tenho paciência Para jogar Eu não tenho paciência Eu já joguei Já tentei no passado E era um CTF Na época que o CTF Era bem ingoess Era um bagulho assim Tem que adivinhar O que o cara Que fez o desafio Pensou Vai tomar no seu Vai tomar no seu Carnal Panic Não vou tentar adivinhar O que você criou Na sua cabeça Eu sou idiota Eu sou um cara de idiota Então por isso Eu não jogo CTF Eu não jogo nem o HC Labs Que eu desenvolvo a plataforma E eu não tenho paciência Para jogar Interessante Muito pelo déficit de atenção Então assim Eu procuro aprender na prática E quando eu fui trabalhar Primeira vez como consultor Real Eu fazia muita Muita traquinagem Eu nunca fiz defesa Eu acho que defesa Nem a gente Mas Eu tinha muito Essa questão De querer invadir Então assim Já fiz muita merda Nossa Mesmo quando na época De adolescente Já botava Backdoor na lan house E ficava Acessando as máquinas Controlando as máquinas Da minha casa Até mesmo Tipo Até uns anos atrás Mesmo Invadir alguns sistemas Na internet Assim De Empresa aleatória E tudo mais Só que o foco Nunca foi invadir E causar problema Era tipo Pela curiosidade Por aprender Então Embora eu não tenha jogado CTF Eu já sabia Quando eu fui trabalhar na área Eu nunca tinha tido experiência Com CTF Só com um programador E essas Né Tipo Na época que eu era Pablo Picasso Do mundo digital Pablo Picasso Do mundo digital É Né E Saúde Saúde E aí Eu Eu então Eu já tinha Alguma experiência prática Eu não cheguei no mercado 100% cru Tanto que por exemplo Saí de uma vaga de pleno Para uma vaga de especialista Sei lá Em seis meses Porque eu já tinha Uma experiência de base Que não precisa Você não precisa De um papel Para dizer que você tem experiência Você não precisa De uma certificação Para dizer que você sabe Fazer algo Até porque Certificação Não diz Eu estava Numa discussão Num grupo Num grupo Até bem Bem reservado Da Blackstorm Security Esses dias Blackstorm Para quem não conhece É do Alexandre Borges Pesquisa esse cara Na LinkedIn Esse cara é foda E A gente estava Nessa discussão Por exemplo A certificação OSCE Ela diz que você Sai um especialista Dizia Que você sai um especialista Em Exploração de binário Só que assim Tem muita coisa De exploração de binário Muitas proteções Que você tem que dar bypass Hoje em dia Que na certificação Não tinha E o cara Por exemplo Lá na época Você não usava Nenhum DBG Você usava Um outro debugger E aí O cara que fez a certificação Ele teria que pegar Essa certificação Depois que ele terminasse E se ele precisasse Fazer qualquer outra coisa Que precisasse De um background Mais hardcore Vamos dizer assim Ele ia ter que aprender O INDBG na mão Sabe Tudo que precisasse Por exemplo Lá para o kernel Ele já ia ter que aprender A fazer na marra E aí ia ser o BO Aí ia ser a dificuldade Então assim A certificação No final das contas Não ia servir tanto Porque ela não Abrange todos os casos Que você vê hoje no mercado Então Acho que a ideia De você ir Fazer na prática Procurar a prática Antes de qualquer coisa Você não precisa Ter um papel para dizer Que você sabe Você não precisa De um papel para provar Você quer provar Que você sabe algo Você quer por exemplo Arrumar uma vaga No mercado Crie um GitHub da vida Faz um projeto na mão Coda um hunt kit E joga no E joga no GitHub Que você vai ver Os israelenses Os árabes Lá mandando mensagem Para você Querendo te contratar Para ser black hat Os russos Mano Entendeu Você não precisa De certificação Tanto que por exemplo Não tem nenhuma A parada que eu acho Foda na Pride Exatamente isso Os caras não pedem Nem isso no médio Não precisa ter nada Você precisa saber fazer Comprovar que você sabe fazer Em alguns casos É importante ter certificação Porque o mercado pede Tem empresas que pedem isso Mas isso não é Eu não acho que seja 100% Um comentário interessante Aqui que a produção Trouxe para a gente É do Felipe Silva Ele comentou assim Perceba o que pesa bastante Mas mais importante Que a certificação É o que você aprendeu E consegue entregar Com isso Concordamos Perfeitamente Eu concordo Perfeitamente Concordamos E acho que além disso Tem um problema No mercado brasileiro Principalmente Que é os colecionadores De papel Que é o cara Que tem aquela certificação Nossa É para você ser hacker ético Você não precisa De um papel Para dizer que você é ético Tipo C-E-H É tipo Você não precisa De um papel Para dizer que você é ético Isso aí é piada Tem um monte De certificação Que ela tem Ah Security Minus Tem coisa para caramba No currículo 300 certificações Você bota o cara lá Bota um AD Para o cara pegar um Movimentar lateralmente Escalar privilégio Pegar um interface O cara não sabe O cara não sabe fazer Tipo É um bagulho muito básico Você vai fazer um penteste Infra Coisa mais básica Que você tem que fazer E o cara não consegue Com 300 certificações E o RH priorizou Aquele cara Em vez do cara Que não tinha Nenhuma certificação Mas tinha um GitHub fudido Tem um background Sei lá Tipo Já alguém do mercado Então Uma coisa também Importante para a galera Que quer entrar No mercado do trabalho Galera Procurem fazer networking E nos eventos Eu acho que o networking É uma parada Muito mais valiosa Porque por exemplo Eu nunca mandei currículo Para o RH Eu mandava currículo Para os meus amigos Que geralmente Era tipo assim Líder técnico Ou gerente já Ou era um cara Mais sênior No time E aí esse cara Puta Já me conhecia Entendeu A gente já tinha Às vezes Até um nada Empresa junto Que gracinha É Entendeu Então o cara Sabe o que eu sei fazer Eu não preciso mostrar Uma certificação Para ele Ele me contratava Na praia Foi mais ou menos assim Só que na praia Eu enchi o saco Do baleste Três vezes por dia Mas tipo Funcionou Então assim Conhecer as pessoas Vale muito mais Do que você Conhecer e saber fazer Vale muito mais Do que você Ter um monte de papel Porque às vezes Até não Até essas empresas Que o RH Pede um monte de coisa Você consegue dar bypass Conhecendo Tendo o networking Correto Conhecendo as pessoas Certas É Eu Nesse ponto Eu concordo Bastante com você Na verdade Eu já passei Pelos Eu passei Pelos Pelos Dois Processos Tento de fazer O processo Bonitinho Da RH Me comportar Bonitinho Me vestir Fofinho Para entrevista Mas aí Eu percebi Que por exemplo Abrindo o coração Agora aqui Fazendo uma rápida Sessão de terapia O meu background Ele é todo De redes Então redes Paga minhas contas Já faz 13 anos Cisco Paga minhas contas Já faz 13 anos Mas chegou uma hora Que eu estagnei Eu não conseguia Virar senior Nem fudendo Eu só virei senior Quando o meu ex-coordenador Trocou de empresa E me puxou Como sênior É então Esse também é um outro Uma parada que Eu acho importante Para a galera Galera Uma empresa Sempre vai ser Uma empresa Você só vai estar lá Enquanto você for útil Quando você não for mais útil É ó Pau no seu kernel Falou Valeu E é isso Então assim mano Tipo Ah mas aqui tem uma cultura Ah mano Esquece Esquece Uma coisa que Muita gente pergunta É porque assim Eu sou bem novo Né mano Tipo no mercado Em geral Eu sou bem novo E a galera fala Ah como que você conseguiu Tipo crescer tão rápido Na carreira Eu acho que assim É uma questão de arriscar Quem não arrisca Não petisca Sacou? Não estou dizendo que é fácil E muitas vezes assim Correr o risco É uma parada muito grande Porque assim Pode dar errado E se der errado A chance de você se ferrar É muito alta Vai dar muito a merda É entendeu Você puta Ficar sem trampo E tudo mais Eu mesmo Tive uma Trabalho na prade Tipo Tenho o maior orgulho De trabalhar na prade Aqui ó Só que Olha Veste a camisa da empresa Mas achei bonito Inclusive Esse camiseta é top Porém Tem uma questão Passei por uma fase Muito ruim Tipo De ter burnout De não conseguir Entregar resultados bons No nível do meu time E aí eu fiquei Me sentindo muito mal Ia pedir pra sair Os caras me deram Um super apoio Saco Foi tipo uma parada Super legal É que eu achei Eu não vi empresa nenhuma Mano Depois que eu entrei na prade Eu recebi empresa Assim Vou chutar Vou chutar não Vou falar um Um caso real Me ofereceram tipo Um salário de 25 mil Mano Falo Cara Eu sou pobre Tá ligado Minha mãe ganhava um salário mínimo Pra sustentar quatro pessoas Então assim Tipo 25 mil reais por mês É muita grana E eu decidi ficar Na prade Mesmo ganhando menos Porque É Na época que eu Não entreguei Um resultado adequado Os caras me deram férias Me deram apoio Mesmo assim Cara Acalma Relaxa Acontece A gente entende Nem todo mundo Tá sempre numa fase boa E isso vai passar E tipo Passou Hoje eu tô um pouco melhor Não que eu seja foda Jamais Porém Eu tô numa fase muito boa E Isso é uma parada Que eu acho que Você não vai encontrar Em empresa nenhuma O que vai acontecer Exatamente isso Se fosse qualquer outra empresa Essa mesmo Que me ofereceu Essa vaga Queria muito que eu fosse Se eu tivesse ido Na época que eu tive a fase ruim Eles iam me chutar E aí Eu ia passar por uma fase Muito ruim na minha carreira Então acho que É muito importante Você entender O ambiente que você tá E não se apegar à empresa Não se apegar nem à empresa Nem à dinheiro Porque assim Os dois são relativos E pra quem por exemplo Quer trabalhar com segurança Porque tá pagando muito Tá pagando alto Galera Dinheiro é resultado Do seu trabalho O dinheiro vai chegar O dinheiro vai chegar Uma hora ou outra Ele vai aparecer É inevitável É uma parada que assim Eu vi Depois de muito tempo Depois de um tempo não Depois de um certo tempo Que o dinheiro é inevitável Uma hora ele começa a chegar Não adianta você começar A correr demais Porque você vai acabar Se queimando Ah o cara não fica Em trampo nenhum Ofereceu mil reais a mais O cara mudou Então você passa a ser Uma pessoa que ninguém confia Ninguém quer ter você no time Porque todo mundo Que tem uma empresa Ou até mesmo Nem quem é dono da empresa Mas quem tá no time ali Que é uma galera Que seja estável Que tipo Puta você vai entrar no time Você vai trabalhar com a gente Pelo menos sei lá Um tempo Sacou Vai desenvolver algo Mas não Você fica três meses Alguém te ofereceu mil reais a mais Que é o que tá acontecendo agora O cara vai lá e sai Aí passa três meses Dentro da empresa Sai E aí mano Aí a galera vai olhar Teu histórico Você tá queimado É um outro problema também Então você tem que ter muito Pensar muito Qual que é a sua hora Vai no seu tempo Não vá seduzido pelo dinheiro Porque Inevitavelmente Você vai acabar Se machucando Tauan A gente podia ficar nesse papo Porque a noite inteira Tá muito maravilhoso Muito incrível Eu vou fazer A última pergunta Sinto muito gente Sei eu também Tô triste Queria ficar aqui A noite inteira Conversando com Tauan Tá bom demais Pergunta do Fábio Melo Ele falou pra você comentar Um pouco sobre bug bounty Então assim Explica um pouco pra galera Que não sabe o que é O bug bounty E fala um pouco Sobre o que você acha Se você acha bacana Se você faz bug bounty Perfeito Hoje eu não faço bug bounty Porque eu não tenho tempo Cara eu acho bug bounty Assim uma parada É uma parada que divide A minha opinião é bem dividida Não é bem fundamentada Eu não faço Não faço na real Porque eu não tenho paciência Minha primeira experiência Com bug bounty Foi tipo a HackerOne E eu achei esse TF Dos caras muito otária Tipo a forma como as coisas Funcionam muito otária Então eu parei Eu falei Ah não vou perder meu tempo Com isso Vou focar meu tempo Minhas energias em outras coisas Porém Eu acho assim Fazer bug bounty É uma parada que vai te dar Uma visibilidade imensa Se você por exemplo Não tem experiência na área Ninguém quer te contratar Faz bug bounty Reporta a vulnerabilidade Pega um SVA Que você vai Ter uma moral Assim vamos dizer Vai disparar na sua carreira Isso é Conta muito Conta mais com a certificação Bug bounty Conta mais com a certificação Se você puder fazer Faça Eu nunca fiz Um porque Tive esse problema Tive essa má impressão Tentei até outras plataformas Só que aí Quando eu fui começar a fazer Eu já não tinha mais tempo Para fazer Porque eu tenho tipo Várias tarefas no meu dia Meu dia tem que ter Pelo menos umas 40 horas Para poder fazer Tudo que eu preciso fazer Então eu não tenho paciência Puta Eu vou Ficar lá fazendo Sei lá Faço meu pen test No meu trampo E aí O bug bounty É uma parada assim Que é muito diferente Porque você está fazendo Tudo Numa infra De uma empresa Só que está tipo Você e 40 indiano Com certeza Tipo Se fosse eu e um indiano Eu já não iria Velho Eu e um único indiano Eu já não iria Sacou mano? Desculpa irmão Porra Vai lá Paciência Eu não tenho autoestima alta Não tenho autoestima tão alta Assim Então Eu já não iria E aí Vai você Mas pelo menos Uns 40 indianos Junto Puta mano Desculpa irmão Deixa o Rajesh Ganhar o bounty lá Tá suave Rajesh Jamal Rajesh Se você estiver assistindo a gente Por favor Saiba que a gente Curte muito aí Seu seu trampo Qualquer Rajesh É Entendo Porque assim mano Os caras tem tempo Na verdade A Índia não é um país Que tem tantas oportunidades Assim pra você ganhar Grana quanto tem no bug bounty E aí os caras começam Tipo A arregaçar E praticar o dia inteiro O nego deixa literalmente A máquina 24 horas ligada Fazendo recom Fazendo recom A chance desse cara Achar uma vulnerabilidade É muito mais alta que a minha Então eu não vou gastar meu tempo Posso gastar meu tempo estudando Posso gastar meu tempo Tipo Me drogando E bebendo Mentira gente Não usem drogas Não usem drogas É Então É isso Acho que A parada do bug bounty É isso Bug bounty vale muito mais Com a certificação Se você puder fazer Faça Recomendo Só não sai tipo Postando no Twitter Que você é sempre Pedindo pros outros Respeitar você Respeito vem O respeito vem Com o resultado Do seu trabalho As pessoas vão Te respeitar Com o efeito Pelo seu trabalho Pelo que você mostra Tem uma parada muito legal Que um brother meu Do trabalho Inclusive amigo Por isso que eu acho Importante networking Um amigo que Hoje ele tá no REC Mas eu conheci ele De antes dele trabalhar No REC Ele chegou e falou assim Cara É uma parada Que eu acho que Como você fala muito Algumas pessoas vão ter Uma impressão de você Então acho que assim E eu Hoje me controlo mais Você deve ser reconhecido Pelo resultado Do seu trabalho Tipo as pessoas Devem conhecer você Pelo seu trabalho Pelo resultado Que você tá apresentando Não pelo que você Tá falando Porque assim Se o que você fala Chega antes Do que o resultado Do seu trabalho A probabilidade De alguém te queimar Mesmo sem conhecer O seu trabalho É muito alta É muito alta Então é por isso Que eu falo pra galera Mano Eu só reporto Clickjack Em HSTS Às vezes Eu consigo Um negocinho Aqui e outro ali Só que assim Eu não fico Me gabando disso E dica final Pra galera Galera Acho que o principal Pra você que quer Trabalhar nessa área É cuidado com a sua vaidade A vaidade é o maior problema Do ser humano Em várias áreas Mas nessa principalmente Porque assim Se você for uma pessoa Muito vaidosa Que tem muito problema Com o ego principalmente Que não sabe Receber uma crítica Às vezes não precisa Nem ser uma crítica Que assim Se chega um cara E fala Ah não sei quem é melhor que você E você fica tipo Bolado por isso Velho Desculpa Você tá na cena errada Entendeu Aprenda a ser humilde Compartilha o conhecimento Que vocês aprendem Com outras pessoas Que tão começando Acho que é uma parada Principal E que me ajudou muito Acho que A maior parte da galera Que acha que eu sou foda Na real é porque Eu ajudei a galera Tipo A estudar Sobre o que estudar Ou a procura trampo Não é nem porque Eu sou realmente Falando Que eu não sou Mano Eu não me acho E eu sei né Plenamente que o meu conhecimento Não me permite Se alguém tipo DMR Rubira Ou algo desse gênero Nem que eu Trabalhe a vida inteira Com isso Eu não vou conseguir Alcançar o nível Desses caras Porque eles são muito Mais dedicados Disciplinados Do que eu Enfim Tem outras qualidades Eu acho que O principal É você fazer isso Ajudar as pessoas Que vai Inevitavelmente Essas pessoas vão reconhecer Que o que você fez Por ela foi bom Você ajudou ela Com o trabalho Você ajudou ela Com o estudo E é isso Faça o bem para os outros E não seja otário Não seja vaidoso Não diga que você tem O maior evento Da América Latina Essas coisas Beijo Então Eu vou falar aqui Não só como host Apresentador E tudo mais Vou falar também Como pessoa Que já te conhece Faz tempo Já te sigo Faz tempo Então assim Eu falo o nome De muita gente Que está assistindo Aqui nesse chat Que sim Mesmo que você Não queira dizer Que você é foda A gente acha sim Você é foda Por isso que a gente Quis chamar para estar aqui Entendeu? Aqui hoje Só gente foda Então se você está aqui É porque você é foda E não aceito não Como resposta Ó, cá entre nós Se vocês vissem O meu servidor De comando e controle Realmente vocês iam Me achar foda Aí ia ter motivo Na real, né? Vocês iam ter motivo Brincadeira 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 pessoal da PF Tá bom? É isso Olha, se tocar A sirene aqui Casa seis horas da manhã Eu já sei que Deu um tempo aqui Aí fica o lema Antes de eu me despedir De vocês Usem Tor Usem VPN Não façam The Face Porque The Face Serném é gente E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima